O Seu Amor Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Eu quero flores e vidas Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero vir Ver a vida Quero flores Sem vida Corrida Dos artes do amor Eu quero vir Ver a vida Quero flores Sem vida Corrida Dos artes do amor Do nosso amor Moisas vianas Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero vir Ver a vida Quero flores Sem vida Corrida Dos artes do amor Eu quero vir Ver a vida Quero flores Sem vida Corrida Dos artes do amor Ei, 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 eu quero vir Ter a vida Quero flores Quero flores Sem vida Corrida Corrida Dos artes do amor Ele é Do nosso amor Vai ser fianas Vai ser fianas O nosso amor Do nosso amor O nosso amor